Então, vamos lá para a floresta do mal. São três fases e um chefe. Tesouros escondidos nas árvores podem quebrar um galhão. Oh, piada. Ok. Floresta de bosque. É. Quem diga o que isso quis dizer. Devo agora desbravar esta floresta. Não achei a princesa. O macaco. O que eu preciso é tomar muito cuidado. Um ataque posso levar de um símio revoltado. Que atira pedras para todo lado. O que mais inimigos são a natureza cara? Eita pomba. É um bidril. Ai meu deus do céu esse bidril miserável. Pronto. Não sabia que isso aqui me jogava lá para cima. É. Esse bidril está zoado. Se conseguindo minha aventura. Vou fugir das abelhas. Eu preciso ficar de vigia. Não sei se uma picada pode me causar alergia. É. Realmente a dificuldade aqui já aumentou bastante. Nessa aventura sinto que fune de gente. É tolice vir pro mato sem um repelente. Eu me deparo com uma abelha gigante. Que a qualquer momento pode dar um vazante. Se eu cair nada vai me acontecer. Como um felino eu sei amortecer. Como consigo passar por galhos em direções opostas. São tantas perguntas e tão poucas respostas. Eu já não aguento mais. Nem mesmo dentro da árvore. Eles me deixam em paz. Todo desafio pré sete recompensas. E meus desafios são árvores imensas. Se pudesse dar um conselho. Olhe por onde anda. Pra não ralar o joelho. Mas uma questão surge nessa minha odisseia. Como cabe tanta abelha nessa pequena colmeja. Que a chama da esperança nunca se apague. Mesmo que eu suba. Sempre em zigue-zague. Subo facilmente. Pulo de galho em galho. Tenho muita força. E olha que bom camalho. São tantas colmeias. E abelhas voando no céu. Se eu sentisse fome. Até pegaria um pouco de mel. Dificuldade de pegar esse bagulho. Igual que rendeu uma vida. É chato que as abelhas vão ficar respawnando ali pra sempre. Essa colmeia bizarra. Ah, porque eu não estou acertando esse pulo? Ok, e rapaz. O que eu fiz? Eu preciso lutar. Contra todo o mal. Uma queda agora. Certamente é fatal. Yey. Mais um coração. Nossa, estou achando muita coisa aleatória. Caraca, voltei muito. Meu Deus do céu. Essa é a parte complicada do jogo. Tem uma coisa pra você explorar. Mas principalmente nessa fase. Qualquer rim vai se voltar pra caramba. Aí acaba sendo um tanto frustrante. Ai não. Tipo isso, tá vendo? Os macacos tacam pedrax cheio de rancor. Isso é culpa do polegar opositor. Beleza. Tá. Albedril. A espada e o escudo não estão na minha mão. Eles podem ter parado em outra dimensão. Caramba, olha que safadeza. Eu passei por aqui 3 horas atrás. Ah, tá bom. Vambora. Quase que eu caí. Meu Deus. Que é abelha pois tem um ferrão. Tá. É uma vida. Tem mais alguma coisa pra baixo? Não dá pra ver. E eu não estou a fim de descobrir. De maneira mais difícil. Ah porra, apertei o botão. Se um fato me deixa inquieto. Para uma floresta. Até que tem pouco inseto. Não vejo o céu. Ele está todo coberto por folhas. Mas não posso reclamar. Pois a vida é feita de folhas. A partir daqui se eu cair eu morro. Damn. Eu vou subindo. Esperando achar uma saída. Pone em risco agora. Minha vida. Minha vida. Gosto mais daqui. Do que do castelo. Aqui posso acampar. E fazer um marshmallow. Eu preciso me impor. Contra uma opressora. Subo neste objeto. Vou chamar um pergador. Posso dizer que sou. Um amante da natureza. Mas nada é mais importante. Que salvar a princesa. E nem você é uma intrigante. Eu sigo adiante. Ok. Não consegue descer não. Ah tá. Descida comprida. Por que eu tenho a sensação. De que eu estou voltando. E não andando para frente. Porque eu estou voltando. E não andando para frente. Não andando para frente. Não andando para frente. Ah Deus. Pois é. Vamos. Pode passar negrada. Você corre claims. porque eu não enxerguei a passagem aqui, cara, que bagulho frustrante tem vários cipós para baixo ok, pelo menos eu voltei no checkpoint tinha uma nota aqui embaixo segura aí filhão beleza caramba, é muito vai e volta é maneiro, mas fico tonto vou tentar pegar essa moeda aqui beleza segura aí, vambora ainda não entendo que todos os meus inimigos são animais a outra vez que acabei subindo assim uma serpente gigante partiu para cima de mim já tá aí, mais uma fase o ambiente muda parece um sinal de que a subida chegou ao final sensacional, cara, muito bom muito maneiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí